Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Eu tava me questionando se eu ia ou não fazer um vídeo de metas de 2016 Mas eu não queria que fosse um vídeo forçado, sabe? E aí eu tinha decidido não fazer, mas no meu hangout eu falei de algumas metas E eu recebi vários e-mails de vocês que me inspiraram muito Então eu decidi fazer esse vídeo pra poder inspirar vocês e também me inspirar De como ter um ano incrível, sabe? Eu vou abrir o meu coração aqui, vou desabafar E eu não sou muito de falar dos meus sentimentos Eu sou mais reservada e é até uma coisa que eu acho ruim Então eu acho que pouquíssimas vezes vocês me viram nessa situação Abrindo meu coração, desabafando Mas eu decidi fazer isso porque eu tô me sentindo muito mais leve E muito melhor com algumas coisas comparada ao ano passado E eu sei que janeiro, né? Só foram 12 dias A gente tá bem no começo do ano Mas pra mim começo de ano é uma época de mudanças E é uma época que a gente pode mudar e se transformar Na verdade o certo seria a gente mudar quando a gente quisesse Mas eu acho que começo do ano é um marco pra todo mundo Então eu espero que esse vídeo inspire ou ajude alguém Se ajudar uma pessoa eu já fico feliz E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas Que mudaram e que eu tô me sentindo melhor E que eu pretendo melhorar E inspirar vocês também Eu acho que eu falei inspirar muitas vezes Eu não programei nada, eu não anotei nada Então eu tô falando mesmo, assim, de coração E espero que não fique muito bagunçado Vamos lá No final do ano passado Da metade pro final do ano passado Eu não tava bem comigo mesma Eu não tava me sentindo bem por diversos motivos Vida pessoal, vida profissional E... Enfim, eu acho que isso transpareceu de alguma forma em alguns vídeos Não tô dizendo que eu tava, tipo, nossa, péssima Mas algumas coisas me incomodavam E eu sempre fugia daquilo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu prefiro fugir do que encarar E isso é péssimo Tanto de problemas, de brigas, de discussões Eu prefiro fugir do que bater de frente Então eu tava fugindo daquilo E tava me consumindo Várias e várias coisas E aí eu decidi que 2016 ia ser um ano novo Que eu ia recomeçar e que eu ia fazer tudo diferente Que eu ia tentar ser uma pessoa melhor Porque eu acho que essa é a... O ponto-chave da vida, não sei Mas ser uma pessoa melhor pra você Pro mundo, pro ambiente E tentar melhorar sempre, né? Evoluir Então eu acho que São nas pequenas coisas que a gente consegue fazer isso Alguns exemplos, vai, de metas que eu decidi Fazer... Eu não queria falar metas Mas assim, mudanças, sabe? Que eu decidi fazer nesse ano de 2016 Uma das coisas é... Exatamente esse fato de sempre fugir dos problemas e nunca encarar Eu sou uma pessoa muito ansiosa Então eu ficava remoendo algumas coisas E muito ansiosa antes de alguns acontecimentos E aquilo me fazia mal Então eu decidi encarar o problema de frente O que tiver que ser, será, sabe? E sempre esperar pelo melhor E eu acho que isso é um conselho pra todo mundo Se você tá passando por um problema ou de uma dificuldade Saiba que todo mundo passa por isso, sabe? Que é normal, é normal da vida E que uma hora vai passar Uma hora vai ficar tudo bem E às vezes o problema é bem menor do que você imagina Às vezes eu criava um problemão Eu criava um monstro na minha cabeça E às vezes o problema era desse tamanhinho, assim Então saiba que se você tá com um problema Às vezes encarar vai fazer com que o problema diminua E seja muito mais fácil de resolver Então essa foi uma das minhas coisas Uma das coisas que eu já comecei a fazer Ai, cara, é tão bom Eu tô me sentindo tão mais leve, sério É uma mudança... Hum, sei a rana nem Uma mudança incrível Eu acho que quem me viu ano passado E quem me viu esse ano Já pôde notar a diferença Porque eu sinto... Me sinto diferente Outra coisa que... Gente, eu tô mexendo muito no meu cabelo Desculpa, mas é porque ele tá meio liso Enfim... É... Outra coisa que eu decidi fazer diferente É... Eu prorrogava muitas coisas Então... Um exemplo idiota Na escola eu tinha um trabalho pra entregar na sexta-feira Eu não fazia segunda, não fazia terça, não fazia quarta Quinta-feira eu enrolava o dia, o dia, o dia inteiro E chegava a noite Eu fazia na maior... Ufff... Maior esforço E... Eu acho que todo mundo consegue se relacionar um pouquinho com isso E é péssimo porque isso me consumia tanto Assim, eu ficava ansiosa Eu ficava nervosa Porque eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer Mas... Tinha que ser feito Então... Eu decidi que... Se tem que ser feito Prefiro fazer agora e me livrar Então uma das coisas que eu tenho feito Esse ano É muito engraçado falar esse ano, ano passado Porque... A gente ainda tá no comecinho de janeiro Mas o tempo voa É... Esse ano eu anoto tudo que eu preciso fazer no dia ou no dia seguinte E faço, sabe? Pronto E quando eu termino de fazer Eu me sinto tão bem Eu me sinto tão mais leve Eu me sinto muito produtiva Então uma dica pra você que tá na escola, na faculdade Ou enfim, trabalha É... Fazer as coisas logo e não ficar prorrogando Porque é uma coisa que... Ui... Consome muito Eu acho que consumir é uma palavra muito forte, muito boa Pra descrever, assim Eu tava sendo consumida, sabe? Então é uma coisa que eu mudei E que... Meu, tá sendo maravilhoso Outra coisa Eu... Como eu disse Eu não sou muito boa em expressar os meus sentimentos E às vezes eu guardo coisas demais E não é legal Então esse ano No final do ano passado também Eu comecei a ir no terapeuta E antes eu achava Terapia, psicólogo Uma coisa... Meio esquisita Sendo sincera Assim... Uma coisa meio distante Assim... Da minha realidade Porque eu sempre achei que Fosse gente com problema Problema de infância E... Na verdade não é, sabe? É uma pessoa que vai conversar com você Vai te aconselhar E vai te ensinar Coisas pequenas E... Que você consegue refletir E consegue mudar Sua visão sobre as coisas Então a terapia é exatamente isso Você muda sua visão sobre as coisas, sabe? Então tá sendo muito, muito, muito bom pra mim E eu aconselho todo mundo, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem alguns problemas Ou algumas coisas Que precisam ser resolvidas E eu não digo problemões Eu digo... Coisinhas que te incomodam, sabe? Se tem alguma coisa te incomodando Eu acho que vale a pena Porque é diferente do que falar com um amigo É uma pessoa que não vai te julgar E que sabe o que tá falando, sabe? E te faz refletir E te faz enxergar De outra maneira Então tá sendo ótimo Nossa, eu tô amando Eu tava com receio Eu tava super relutando pra ir Mas eu decidi ir E eu acho que foi A melhor coisa que eu fiz Nos últimos tempos, assim, sabe? Conversar E poder falar o que eu sinto O que me incomoda E... Ele vai te... Ele ou ela, enfim No meu caso é ele Vai te... Aconselhar e... Dizer o que... Dizer o que você tá sentindo E às vezes você nem percebe Que você tá sentindo aquilo, sabe? Então... Eu super recomendo, gente É muito bom Nossa, eu acho que eu falei demais Vamos lá Outra coisa Eu tô jogando Jogando E desculpa se tiver confuso Mas eu tô... A 220 É... Outra coisa que eu queria dizer pra vocês É o seguinte Para de olhar Pros outros, sabe? Porque assim A grama do vizinho É sempre mais verde E a gente precisa olhar Pra nossa grama E cuidar daquilo que é nosso E quando a gente só olha Pro do outro O nosso nunca vai tá bom Então se você comemorar E se você celebrar E se você ser grato Pelo que você tem hoje Eu acho que a vida vai fluir Muito mais gostosa E cada conquista Vai ser uma super conquista, sabe? Eu digo isso pra qualquer coisa na vida É... Tipo, nossa Graças a Deus Minha família tem saúde Ou eu tô indo super bem No meu emprego Eu tô começando Uma faculdade nova Então são coisas Que às vezes A gente nem para pra pensar Sabe? Tipo, ai Fulano fez isso Ou ai Fulano comprou Não sei o que Que se a gente parasse De fazer isso A gente ia ser muito mais grato Pelo que a gente tem E a gente Ia olhar o fulano Como uma inspiração Ou a gente ia ficar feliz Pelo fulano, sabe? A gente ia olhar Como uma admiração E eu acho que a grande diferença De admiração E de inveja É exatamente isso É o seu desejo Pra aquela pessoa Então quando você olha Com admiração Você deseja o bem Você tá feliz pra pessoa Mas quando é inveja Você deseja De uma certa forma Um mal E o mal Se você deseja pra alguém Ou se desejam pra você É terrível Porque é outra coisa que É uma coisa que não faz bem Sabe? Eu tô usando algumas palavras Do meu terapeuta Porque eu não sou boa Pra dar conselhos Mas eu aprendi tanta coisa Nesses últimos tempos Que tem feito Tudo mais simples Sabe? Tudo mais Lógico E Outra coisa Eu tô lembrando de coisas Outra coisa Que eu costumava fazer Era dificultar tudo Então eu colocava Tudo como difícil E na verdade Não é, sabe? Então por exemplo Eu acho que vocês repararam Que em 2015 Eu dei uma parada Com o blog O blog não ficou tão movimentado E é porque eu tava desanimada Por várias coisas Mas também porque eu dificultava coisas Tava muito corrido Ano passado eu trabalhei muito Muito, muito Mas nada é impossível Então eu dificultava Por exemplo Eu preciso fazer um Eu quero fazer um post de resenha Ai, mas tirar foto E ai eu não sou tão boa com foto E minha foto não vai ficar boa E ai Então tipo assim Eu dificultava tudo E na verdade É só fazer Se não ficar bom Faz de novo Que vai dar certo Então acho que As pessoas Tendem a dificultar tudo Por Medo Insegurança E É uma coisa tão simples É só fazer E se você não gostou Realmente Se o resultado não ficou tão bom Quanto você esperava Faz de novo Sabe E Ontem mesmo Eu tirei várias fotos de produtos Pra resenha Porque Quem não sabe O blog voltou com tudo E é outra coisa que eu vou falar Em seguida Mas Eu tirei fotos de vários produtos E eu me surpreendi muito Porque Fazia tempo que eu não tirava fotos de produtos Eu sou chata com foto Porque Eu demoro pra pegar E eu sou meio exigente E aí eu me surpreendi Porque as fotos ficaram boas E eu fiquei muito orgulhosa Então às vezes a gente Às vezes Às vezes a gente se surpreende Sabe Então faz Para de dificultar E faz E você é capaz Se você tá querendo começar um curso Ou se você tá querendo Começar um trabalho novo Ou fazer uma faculdade diferente Você é capaz E você pode fazer Você precisa se esforçar A colocar o seu coração E a sua alma E vai dar tudo certo Mesmo se tem algumas pessoas Que não te apoiam É... A vida é sua E você faz o que você acha melhor Se você ama aquilo Se você deseja fazer aquilo Faz Porque quem vai viver sua vida É você E falando do blog Eu tava parada no passado Como eu disse E... Era uma coisa que me incomodava muito Que eu queria muito voltar a fazer Mas eu botava mil desculpas na frente E eu decidi não 2016 vai ser um ano novo Eu vou ter uma programação Eu vou deixar Posts prontos Porque se eu tiver algum imprevisto Já vai tá pronto E... Vai ser um ano que o blog vai bombar E eu tô fazendo Sabe A gente tem um sonho Que o sonho é O blog bombar Tá Como que eu faço pra isso acontecer? São passinhos, né? Então eu vou começar Fiz uma programação Ok Comecei a fazer os posts Tirei as fotos Editei as fotos Tô fazendo os posts E... Todos esses pequenos passinhos Vão levar pro objetivo final Então... O blog vai... Já quer dizer Já voltou com tudo Tem posts Todos os dias na semana Vários posts por dia Porque... Era uma coisa que eu amava Amava, amava De coração fazer Eu me sentia muito bem fazendo E no ano de 2015 Por mil motivos Eu parei de fazer Tava desanimada E... Não queria fazer mais Quer dizer Eu queria Mas... Alguma coisa me impedia E aí eu decidi Voltar E eu tô assim Tão apaixonada Eu tô fazendo com tanto prazer Que... É uma delícia É uma delícia trabalhar E eu fico até meia noite escrevendo E eu me sinto bem Eu me sinto produtiva Sabe? É... Eu reencontrei A minha paixão E... Eu acho que uma dica é Encontre uma paixão Se você não sabe ainda O que você ama O que você gosta de fazer Encontre nesse ano Tente Experimente coisas E também Aprenda coisas novas Uma menina me escreveu no e-mail Ela falou Viu seu hangout E... Todo ano eu... Coloco como meta Aprender alguma coisa diferente E eu achei incrível Eu não tinha pensado nisso Então sei lá Esse ano eu quero aprender a cozinhar Eu realmente quero Ou... Esse ano eu quero Aprender um esporte novo Qualquer coisa Aprenda alguma coisa E... Descubra a sua paixão Seja por esporte Seja por um trabalho Uma profissão Descubra o que você ama Porque quando a gente faz É muito clichê falar isso É muito, muito clichê Mas quando a gente faz uma coisa Que a gente ama Mas a gente faz A gente faz com uma vontade Que é muito, muito gostoso E... Eu acho que era o que tava faltando pra mim Assim, no ano passado Ficou apagado E aí quando eu voltei Eu reencontrei Redescobri minha paixão E eu olhava alguns blogs Que eu amo Que eu adoro Que eu admiro E eu ficava Caraca, eu amava fazer isso E por que que eu não faço mais? Por que que eu não... O que que tá me impedindo? E como eu disse Esse 2016 Eu sou uma Nina nova Eu sou uma pessoa mudada E eu redescobri minha paixão E eu tô fazendo E tá me fazendo muito, muito, muito bem Então... Ai, eu não sei se eu falei já tudo que eu tinha que falar Que eu até tô nervosa Enfim, eu acho que não era a direção Que eu estava seguindo Não era... Não era onde eu queria chegar Mas aconteceu e... Enfim Ai, gente Gente, eu acho que é isso Eu acho que é o que eu tinha pra falar Eu quero inspirar vocês E eu quero que vocês saibam que... 2016 vai ser um ano incrível Porque pode ser um ano incrível Porque só depende de você E... Faça suas metas Não olhe pros outros Faça suas metas E faça aquilo acontecer E uma coisa que o meu terapeuta disse É que eu sempre miro no ótimo E... A gente tem que mirar no bom Porque se a gente mira no ótimo E a gente não atinge o ótimo A gente fica decepcionada Desanimada E se a gente mira no bom E atinge o ótimo A gente fica... Feliz demais Então, tudo isso pra dizer Com as suas metas Com os seus objetivos Vá aos poucos, sabe? Por exemplo, não mira assim Ah, se esse ano eu vou ficar gostosa Malhada Me segura Ao invés de fazer isso Pensa assim Esse ano eu quero me exercitar mais Me alimentar melhor E... Poder usar um 38 E aí se você chegar no ótimo Que é ser gostosa Ser malhada Meu, maravilhoso Só que se você chegar no bom Que é se alimentar melhor E... Fazer exercícios Também vai ser um objetivo alcançado Sabe? Isso foi só um exemplo X, gente Eu não tô falando que é pra todo mundo fazer isso Todo mundo ficar gostosa Malhada Porque, enfim Cada um faz o que quiser Com o seu corpinho Mas... É uma coisa que é muito verdade E... Eu quero que vocês levem isso Eu acho que isso aqui foi uma mini sessão de terapia, galera Se você não sabe como terapia funciona É mais ou menos assim É... Que eu possa levar mais inspiração e compartilhar mais da minha vida Desse lado da minha vida Porque a gente sempre vê beleza, maquiagem, produtos e coisas legais e viagens Mas coisas normais, básicas, nem sempre são faladas E eu acho que... Esse ano é um bom ano pra fazer isso Pra eu me abrir mais e falar mais com vocês essas coisas Que precisam ser ditas, né Então eu acho que eu já falei demais Acho que eu já... Nossa, eu tô até... Uh! Eu quero que vocês me digam Aqui nos comentários Quais são esses... Eu quero que vocês pensem Em três coisas Três ou mais coisas Que vocês podem melhorar Nesse ano de 2016 E me conta aqui embaixo Porque eu acho que todo mundo pode melhorar em alguma coisa Coisas simples, coisas pequenas E me conta aqui nos comentários E como eu disse no meu hangout Eu gostava tanto quando o YouTube era uma comunidade Que a gente podia conversar e se ajudar E as pessoas interagiam nos comentários Não pra se xingar As pessoas interagiam nos comentários Pra ajudar um ao outro Falar que legal, te apoio Ou boa sorte Ou... Também tem esses objetivos Porque é realmente uma comunidade Eu acho que a gente passa tanto tempo na internet Que fica muito impessoal E... Antes Quando eu comecei Há um tempo atrás Era muito mais Uma comunidade mesmo Assim, a galera se unindo Então pelo menos no vídeo de hoje Eu quero que seja assim, sabe? Eu quero que seja essa comunidade de novo Que as pessoas se ajudam E conversem E... Sejam amigas Porque eu acho que a gente precisa disso A gente precisa de um mundo melhor A gente reclama tanto Que o mundo tá péssimo Que o mundo tá ruim Que a gente vive num mundo horroroso Mas as pessoas esquecem Que quem faz o mundo Somos nós E se a gente mudasse Algumas coisinhas Algumas pequenas coisas Na nossa vida Ou no nosso comportamento O mundo seria mais bonito O mundo seria Mais tranquilo Tipo... Parar de julgar tanto as pessoas Sabe? Você não sabe Pelo que aquela pessoa passou Ou por que ela tá fazendo aquilo Então eu acho que julgamento é uma coisa Depende muito Você não sabe Como que é a vida da pessoa Ou como que aquela pessoa É de verdade E parar de julgar E ajudar um ao outro Sabe? Ajudar o próximo Às vezes são coisas tão simples Tão básicas Que podem ser feitas assim E a gente não faz Porque não quer dar o braço a torcer Sei lá Então são coisas pequenas Que a gente pode mudar No nosso dia a dia Que a gente pode ter outra visão Que pode Daqui a um tempo Num futuro próximo Talvez Melhorar o mundo Ou talvez melhorar o nosso mundo Sabe? Porque ninguém vive num mundo Perfeito e encantado Todo mundo tem problemas Ou tem situações difíceis pra lidar E se todo mundo levasse com mais leveza É... Seria mais fácil E mais bonito Sei lá De se viver Enfim Eu não sou muito poética Eu não sou muito... Não sei Não sei da onde Da onde Essas palavras vieram Mas enfim Quero finalizar o vídeo por aqui Chega de falar E no próximo vídeo Eu quero fazer... Quero mostrar um pouquinho Do meu planner E como eu mudei Como eu tô me organizando E... Fazendo essas coisas Que eu falei pra vocês Sabe? Eu espero que vocês tenham gostado De coração Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei No ano de 2016 Eu já postei alguns vídeos esse ano Mas todos foram gravados antes Então eu acho que a gente tinha que começar assim Sabe? Bem Desse jeito Mas é isso gente De coração Eu abri meu coração pra vocês E eu espero que... Ajude Inspire E... É isso Eu acho que é isso gente Obrigada Obrigada por tudo Eu sou muito grata por vocês Às vezes eu não falo tanto Mas... Eu acho que essa é a minha dificuldade De expressar E falar de sentimentos Mas eu sou muito, muito, muito grata Por tudo que vocês fazem por mim Vocês são incríveis Um beijo E até mais Eu acho que essa é a minha dificuldade